Música Senhor presidente, estou vindo aqui mais uma vez Somente para comunicar esses dois requerimentos que eu fiz solicitando um requerimento do Distrito de Pasto Uma reforma e um ampliamento da praça do Distrito de Pasto E gostaria também de pegar esse anseio, esse requerimento do Distrito Solicitar da vossa excelência, do líder, toda a bancada da situação Para a gente levar o conhecimento da nossa prefeita Sobre as pequenas sobrancinhas que tem no nosso Distrito Começando pelo posto, eu já venho há nove anos, há dez anos Solicitando da ingestão, agora eu fiz requerimento e esse posto continua no meio da avenida Quer dizer, que é uma coisa tão simples e ninguém resolve Não adianta a prefeita, a nossa prefeita, que é muito comunicativa E conhece todo mundo Andar no Distrito e ver aquele problema E muita gente esconder o problema da nossa prefeita Que eu tenho certeza Se levar ela e a mostrar Nesses pontos, nesse estado Eu tenho certeza que ela procura resolver Que é um posto, é muito simples Tirar da avenida E colocar no lugar certo Porque, será que vai acontecer isso Só quando tem um problema maior? Outra Aquelas nossas passagens molhadas Que há bem interimento em todas aquelas passagens molhadas Aqui na hora que voltar a chover Os ônibus não trafegam Não tem condições de trafegar Aquela, principalmente Aquela passar molhada Que tem da Casa Nova para o Cinto Agostinho Ali a solicitação De muitos anos Que a gente vem pedindo, solicitando Fazendo um requerimento A comunidade cobra E a gente precisa de ver essas pequenas obras Será? O que é que está acontecendo Essas pequenas obras não funcionam? Outra vez eu vou falar Porque é que não está funcionando Mas eu gostaria que a gente, o líder Levasse o conhecimento da nossa prefeita E visse essas pequenas obras Umas coisas insignificantes Uma aquelas passagens molhadas Que a nossa vereadora Falou lá da Tukaia Lá não tem condições de passar Na hora que dá uma chuva Fica os distritos ilhados Os cintilhados Uma pequena coisa Que não pode ser feita uma reforma O que é que está acontecendo Ela tem requerimento e projeto De tudo De quase tudo Que necessita do nosso distrito Com a ampliação do cemitério Já foi solicitado Já foi feito o projeto Aquela praça Que no final da gestão passada Nós Se não, até a Ordem Civis Tanta praça Ali na frente da minha residência Ali no distrito de Pasta Como aquela outra obra que tem Foi só iniciada E até agora não deram continuidade A praça foi mitrada até o nome Até o nome da alguma professora Uma das professoras Muito conhecido Que vocês conhecem Todo mundo conhece Que é a mãe de outra professora Que é a Bernadette Soares Foi citada até o nome Já foi colocada até o nome E até hoje Nada Eu gostaria Que a gente Se ela quisesse sentar comigo Pra gente conversar E procurar resolver Eu estou pronto Agora precisa De dizer e fazer Quem mitiu Já miti demais Porque os ex-prefeitos É quem lutava pra mitir Dizer Que ia fazer Eu pegava a corda E ia lá e dizia Que ia fazer E nada acontecia E hoje A gente tem Projetos e incrementos De tanta praça Com ampliação Da escola Ampliação do cemitério E outras E outras E outras Coisas Que necessitam Um ginásio Proberto A reforma Da nossa praça Da nossa Como é que se diz A quadra de esporte Para o jovem Foi feita Uma pequena reforma Os jovens Estão lá É como A A A reforma Daquela quadra de esporte Da prefeitura Sueli Ali faz até vergonha De encostar ali Ali tudo abandonado Até o grupo escolar Já tiraram as coisas Tiraram as portas Já tiraram tudo de lado Está um problema seríssimo lá Eu não sei o que está acontecendo Quem é Quem não é Mas lá Está um problema seríssimo Lá no nosso Prefeito Sueli Não tem A onda As crianças Os jovens Nós precisamos De conversar Com a nossa prefeita Que também faz um ano Só que ela começou Ela tem muito tempo Pela frente Acredito Quando ela deve Trabalhar muito Deve ir para Reeleição Aí tem muitos anos Para dar continuidade Porque é uma pessoa Boa Comunicativa Sorridente Gosta de visitar As comunidades Falar com o povo Mas está Precisando Ações Nós estamos Precisando De ações Não é só Tapinha nas costas Não é só Emprega E o que emprego É bom Quem é que não gosta De emprego É muito bom Mas precisamos De mais Mais Ela precisa De deixar A marca dela O distrito de Pasta Foi prometido Para esse vereador Na gestão Passada Que o ex-prefeito Prometeu De deixar Toda A pasta Concluída De calçamento Simplesmente Ele achou De brigar Com o vereador Porque o vereador É falador Eu não falava Tanto no microfone Mas eu falava Nos bastidores Conversando com ele Na casa dele Na prefeitura Onde se encontrava Hoje eu não estou Tendo essa oportunidade Eu também estou Fazendo outras coisas Outras atividades E eu não estou Tendo de conversar Mas nem com a prefeita Nem com eles Eu também não sei Se eles querem Conversar com esse vereador Mas Eu acredito Que essa prefeita Começou agora A nossa prefeita Começou agora Tem muito tempo Para ela trabalhar Agora essas obras Que começou Há 3 a 4 anos atrás Como é A Avenida Luisa Luisa Ló Lá do Cangati Por que nós não vamos Atrás dessa empresa Essas obras Que começou Do Luqueirão Entrando para o Cangati A água Por que nós não vamos Atrás da empresa Para tudo tem jeito É só a gente querer Junto com o executivo Porque o vereador Ele faz o projeto O vereador Ele faz o requerimento O vereador Cobra Fiscaliza Que é o trabalho Do parlamento É o trabalho Do parlamento Porque Se o vereador Se cala Consente Tudo que está acontecendo Eu Falar Já tenho falado Muito Hoje Esses dois vereadores Falaram tanta coisa A gente precisa Refletir E conversar Com a nossa gestora Para ver O que está acontecendo Principalmente Nessa área de saúde Precisamos mesmo De urgentemente Urgentemente Nós precisamos De dar Um contatelinho Conversar com ela Porque ela atende Ela acredita que ela atende Entendeu? Agora Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei mesmo Outro requerimento É de uma praça Do distrito Na região Do distrito Cangati É lá no assentamento Já tem estrada O mais difícil Era uma estrada Foi feito Estrada muito boa Agora mesmo A nossa vereadora Fez um projeto Reinquirimento Solicitando um ginásio Com a quadra coberta Para os jogos Muito boa Eu aproveitei Para fazer um pedido Para uma praça Para dar continuidade Porque o mais difícil Que tinha ali Era a estrada Hoje tem acesso Ali pode virar Até um distrito Amanhã Porque tem muitas famílias Morando naquela assentamento Muitas famílias Eu acredito Que pode virar um distrito Logo, logo Sei Vai depender muito Das coisas Que nós vamos fazer Das coisas Que nós vamos procurar E levar para a comunidade Porque na região De muita gente Pega aquele encanto Pega aquelas ardeias Vai Na divisa de milhão Se tudo isso acontecer O que a gente está solicitando E o pensamento Que eu também Eu acho Que é o pensamento Da nossa prefeita Também De resolver essas coisas Eu acredito Acredito Que ela Tem esse pensamento De trabalhar Essa vontade De trabalhar Porque ultimamente É o que eu estou vendo Nos meus anos Que eu já passei Pela política A gestora Mais presente Do município Mas está precisando De ação Eu não sei Se ela está presa Eu não sei Se alguém está segurando Eu não posso saber Que eu não convivo Eu não tenho Um pouco Contato com ela Mas eu acredito Que é o pensamento Dela também Ali no No sítio É No sítio Poço do Bento Tem um assunto lá Tem uns postos lá Energia dentro d'água Ela foi feita em crimé Ela foi solicitada Eu quero saber O que a gente pode fazer Para tirar aquilo Da lice Será que nós já vamos Cuidar de fazer aquilo Quando morrer gente Quando tiver um desastre Maior Nós estamos precisando De andar E ver as coisas Não Prefeitando Dando Vereadores Ou lideranças Eu não estou citando Nem quem é Nem quem não é Esconder os problemas Eu não escondo O problema Eu não Porque quando eu escondo Um problema Para mim Quando aparece A lei em dois A lei em três Quer dizer Eu acho Já está na hora De a gente procurar A trabalhar Pelo povo Trabalhar Pela comunidade Ali no prefeito Sueli Nós precisamos De urgentemente Senhor líder Sua esposa É de lá Precisamos Professor Sua esposa Também é de lá Resolver Aquele problema Naquela quadra Porque é É o que vive Do povo E quando o povo Tem que Ele tem que procurar Atender Você está entendendo E quem pode Resolver isso É o nosso prefeito Junto com os deputados Que seja de lado A Lado B Lado C Não quer os outros daqui Eu acho que todo mundo Tem que recassar As mangas E procurar A lei em prefeita Sueli Estão precisando Gentilmente É a obra Que o pessoal Mais solicitando E o Oswaldo Naquelas duas Naquela rua Avenida É o que o povo Está pedindo Vocês Que tem as esposas De lá Nasceram E se criaram lá É que tem que Chegar junto Com a nossa prefeita E procurar resolver Porque eu peço Eu acredito Que os três juntos Tem mais força Apesar que eu estou Afastado Mas de tudo isso Eu já passei Se eu conheço A política Disse lá não Não acho Que eu conheça A palavra da minha mão Tudo eu já passei Tudo eu já convivi Entendeu Em outras Oportunidades Eu vou dizer O que é que Nós Todos nós Já passamos Por onde E por onde está Porque de tudo Eu conheço o povo Como eles também Me conhecem Eu tenho defeito Eu tenho falhas Eu tenho erros Mas muito mais De lá como em ti Estou procurando Eu acerto a água Para deixar Um bom exemplo Para minhas filhas Para meu povo Nós precisamos É de se unir E trabalhar Para um só Amado melhor Não puxar tapete Não ficar puxando Tapete De um do outro Não levando História As bebedeiras Porque tudo Que se passa lá No outro dia eu sei No outro dia eu sei Às vezes eu não sei Por que eu estou Enfogado aí Mas quando eu chego Aparece Entendeu Eu acho Que já está na hora De a gente Decidir E trabalhar Com o solo Amado melhor Não deixar Para resolver as coisas Em véspera de eleição Porque véspera de eleição Um dia vai chegar Um dia vai chegar o fim Meu Ou de A Ou de B Ou de C A gente tem que fazer A parte antes O trabalho social O trabalho pela educação O trabalho pela saúde Eu tenho certeza Quando eu não faço Eu tenho uma irmã minha fazendo Eu tenho uma esposa fazendo Eu tenho a família fazendo Eu tenho um amigo E tenho uma amiga Porque minha Se eu não fizer o bem Meu presidente O mal eu não quero Nem faço Nem quero Se eu não puder Defender a vossa excelência Eu saio de pé Mas também não vou atacar Para concluir Vereador Muito obrigado Muito obrigado Até a outra oportunidade Obrigado pela paciência E vamos com Deus Quando a gente chegar Dando continuidade A palavra para o vereador Tiago D'Arco Nossa excelência Dispõe de 15 minutos Boa noite senhor presidente Colegas vereadores Colegas vereadoras Colegas vereadores